Você já levou multa por excesso de velocidade aqui em Maringá? Então olha só o balanço de multas em radares fixos na cidade no ano passado. Os radares fixos instalados em Maringá aplicaram 166.657 multas por excesso de velocidade entre fevereiro e novembro do ano passado. Os aparelhos estão em funcionamento há menos de um ano. Março foi o mês com o maior número de infrações. Quase 33 mil motoristas flagrados pisando fundo no acelerador. Um dos motivos, o longo período que ficou, a cidade permaneceu ali sem radares. Então mais de um ano e meio que a cidade ficou sem os radares de velocidade. Isso criou ali um sentimento, talvez, uma percepção da população de não haver esse tipo de fiscalização. E aí quando você faz a reinserção dessa fiscalização, você tem um número grande de autuações. Os números de dezembro ainda não foram registrados pela Secretaria de Mobilidade Urbana de Maringá. Mais de 2.800 motoristas passaram pelos radares em Maringá a uma velocidade 50% superior à permitida. Por exemplo, aqui em frente ao Hospital Universitário de Maringá estavam a mais de 60 km por hora, quando o máximo permitido é de 40 km por hora. Neste caso, a multa é três vezes superior ao valor normal e o motorista ainda tem a suspensão do direito de dirigir e a carteira de habilitação cassada. Os aparelhos instalados nos semáforos, que multam por avanço de sinal vermelho e também por alta velocidade, registraram 59.097 infrações entre janeiro e novembro do ano passado. Os motoristas que pararam o veículo sobre a faixa de pedestre na mudança de sinal levaram uma multa de R$ 130,16. Já quem furou o sinal pagou R$ 293,47. Já foi multado pelos radares de Maringá alguma vez? Já. Já, já fui multado. E aí, para o senhor, como é que foi recebeção? Eu no bolso. E muito. Tem que andar mais devagar, tem que respeitar, né? Quando dói no bolso, a gente se preocupa mais com a sinalização, né? Com o aumento de multas, também aumentou o número de motoristas de Maringá com a carteira suspensa. No ano passado, 47.668 CNHs foram suspensas na cidade. 73% a mais do que em 2017. Bom, se respeitar a sinalização, se tiver uma placa dessa de 40 por hora e você passar a 40 por hora ou menos, você não vai ser multado. Se tiver uma de 50 e você passar a 50 por hora ou menos, você também não vai ser multado. Uma das coisas que tem no trânsito é a sinalização. E sempre tem aquela orientação, quando a gente vai lá tirar a carteira, aprender a dirigir, de que é olhar, prestar atenção na sinalização. Quando a gente leva uma multa, a gente não tem que culpar o poder público por implantar sistemas de fiscalizações. A gente tem que culpar a gente mesmo. O erro é nosso. E é mais do que comprovado que quando as leis de trânsito são respeitadas, a chance de alguém se ferir ou até mesmo perder a vida no trânsito diminui e muito.